Criminosos expulsaram moradores de uma casa e colocaram fogo no imóvel em governador Valadares. Ué, isso não é filme não? Isso aí é Valadares? Meu Deus. O caso foi registrado nesse fim de semana no bairro Jardim do Trevo. Lá no Trevo, querido? No meu Trevo, querido? Eu, hein? Espia? Oxi. Ô, Lucas, o que vai me contar isso aqui? Lucas, Lucas, isso aqui não é capital, não. Se é governador Valadares, isso é interior. Gente, gente. Bombeiros, eles... Vou repetir. Os militares ali do Corpo de Bombeiros, eles precisaram arrombar portas e grades da casa que já havia sido tomada pelo incêndio. O fogo consumiu tudo dentro da residência e, segundo informações, lá também funcionava um bar. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém estava dentro de casa no momento do incêndio e informações de testemunhas que não quiseram se identificar disseram que o incêndio pode ter sido criminoso porque havia desavenças, há desavenças da família que morava na residência com traficantes daquela região. As testemunhas ainda disseram que os indivíduos avisaram para os familiares, para os moradores da residência, que iam colocar fogo na casa. Agora, Nico, o caso segue em investigação da Polícia Civil. Volto com você aí no estúdio. Deixa o Lucas aqui, deixa o Lucas, deixa essa imagem aí, deixa a imagem aí, deixa o Lucas quietinho aqui. O Lucas me espera, que eu esperei ele. Ó, gente, isso é uma coisa séria. Ficar comprovado isso aí, porque apesar da informação estar no boletim de ocorrência, a gente espera o desobramento da investigação, né? Que a investigação é que vai confirmar, ó, realmente atiou fogo, foi por esse, por esse, por esse motivo. E mandaram os moradores saírem daqui. É, a investigação. Eu não posso bancar isso. Eu não. Ah, Nicol Mésio, mas tá aí no boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é um documento de fé pública. Claro, claro. E é tanto que o inquérito tá aberto a partir dele. Agora, se ficar confirmado isso realmente... É, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? O Fantoni tá acompanhando a coletiva de imprensa lá sobre a onda de violência no Morro do Eucalipto, o Lentão Flotone, né? É, que a polícia tá dando a resposta. Se isso aí ficar confirmado... É, oi, que isso aí? Oi, que isso, gente? Se isso vira moda aqui agora, sai daqui, não vai ficar aqui mais, taca fogo. Esse é coisa séria, hein, gente? Alô, Jardim do Trevo! Alô, Jardim do Trevo! O que é isso, gente? O que é isso?